Tadimau Alô galera, salve simpatia, você está sintonizado no canal do Puro Swing, Benjó Cifrado, não esqueça esse título Hoje mais uma composição aqui do nosso Benjó, animar a festa mais uma vez, coisas inéditas aparecendo E o Eduardo aí, trazendo pra nós hoje, um poeta amigo meu, da voz aí da Alessi Brandão Uma grande intérprete da música popular brasileira, né? Um poeta amigo meu, o Benjó já tinha trazido aí, um plágio dela, né? É, Revin Samba, lá no disco Recurero dos Diasuncion 443 Mas é uma outra versão, uma outra música diferente, a gente vai aqui cifrar pra você também, hein? Pega aí os acordes, coisa muito fácil, né? Swing tremendo do Benjó, que a gente já conhece de longe Essa maravilha aí, você vai começar aqui em Dó sustenido, uma pestana mesmo Ou então aqui, esse som aqui fica mais de dentro Já deu uma desafinada aqui, por quê? Troquei algumas cordas aqui que deu problema, né? Tá aguentando não, rojão Você vai começar assim Aí dá uma puxada Tão insegura Passa o Dó Há uns tempos atrás um poeta amigo meu Pensou, falou e cantou que queria falar com Deus Eu gostaria de encontrar novamente esse poeta amigo meu Ficou bastante tempo assim Depois cheguei em Ilumina Pega o Fá, menor com 7, mas segura Fica nesses dois até chegar aqui Ilumina Todo homem que procura falar com Deus Dos teus, 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 teus Coração minha bonita Seu nome é bonito, seu nome é bonito, Deus Seu nome é bonito, seu nome é infinito, Deus E vem E volta Essas são as dicas dessa música É muito fácil É só pegar o embalo O manejo do Benjó E fica tudo muito simples, né? Um poeta amigo meu Leci Brandão aí Cantando Jorge Benjó também Essa maravilha E você também que tem uma música do Jorge Benjó Não consegue cifrar de jeito nenhum Tenta, mas fica diferente Traz pra cá pra gente O Igor aí tá trazendo essa semana Muitas maravilhas Que eu nem recortava de jeito nenhum E aí a gente tá trazendo os acordes E você vai facilitar Eu creio que daqui por diante Fica essas coisas bem mais fácil Literalmente Bem mais fácil Beleza, pessoal? Muito obrigado por vocês todos aqui Essa maravilha aí Fico muito contente Quando eu tenho um tempinho Venho aqui cifrar a música de vocês Nesses improvisos Nessa simplicidade Pra o que eu fazer aqui Ficar igualzinho aí Como vocês fizerem também, não é? E a simpatia é o que vale Harmonia, energia, simpatia e alegria Salve simpatia Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Alô, piano play Eu vou cantar pra ela Eu vou dizer pra ela Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Aos tempos atrás Um poeta amigo meu Eu só falo e cantou Que queria falar com Deus Eu gostaria de encontrar novamente Esse poeta amigo meu Mas sabendo um pouco Pois eu preciso também Falar com Deus Quero ver se for possível Sem merecedor desse amor E ele ilumina Ilumina os companheiros Que você sabe que eu te amo E ele ilumina o trabalho Ilumina todo o homem Que cuida o pé E faz o pardo Ilumina todo o homem Que procura o pardo Deus, 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 Deus Seu nome é bonito Seu nome infinito, Deus Mais uma vez Seu nome é bonito Seu nome infinito, Deus Glória, glória Glória, glória Glória, glória E repete Aos tempos atrás Um poeta amigo meu Eu só falo e cantou Que queria falar com Deus Eu gostaria de encontrar novamente Esse poeta amigo meu Para saber como foi Pois eu preciso também Falar com Deus Quero ver se for possível Sem merecedor desse amor E ele ilumina Que ilumina os companheiros meus Que ilumina Que ilumina Que ilumina os companheiros meus 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 Que ilumina os companheiros meus